Por que existem milhões de religiões cristãs? Ou seja, de uma pessoa levou para milhares de denominações diferentes, que até muitas delas brigam uma com as outras sobre quem está certo, quem que é a igreja verdadeira. Essa é a pergunta que estamos respondendo nessa série sobre o que é cristianismo e como é que surgiu. Então agora vamos para a parte 2, bora lá! Alô, alô, YouTube! Na última vez falamos sobre as principais crenças do cristianismo e começamos a ver um resumo de como surgiu desde antes de Cristo, aí quando Jesus nasceu, morreu e como eram os primeiros cristãos. Se você ainda não viu esse vídeo, clica no link que eu vou colocar no cartão aqui e também na descrição e nos comentários embaixo, para ver a história de como era o cristianismo lá antigamente, quando começou. Se tem uma coisa que aprendemos nesse último vídeo é que é normal em um grupo de pessoas ter diferentes facções e divisões. Por exemplo, como era no judaísmo, pouco antes da destruição do segundo templo, tinha vários grupos diferentes. Às vezes eles diferem até em algumas crenças e práticas. Esse também era o caso dos primeiros cristãos. Alguns eram judeus cristãos, ou seja, eles acreditavam em Jesus, mas eles eram judeus e faziam ainda práticas judaicas. Também tinha aquele grupo que eram os gnósticos, pessoas que focavam mais no lado espiritual das coisas, e também tinha o grupo que é conhecido hoje como o paulinismo, que eram cristãos, na sua grande maioria não judeus, que seguiam os ensinamentos, principalmente do apóstolo Paulo, um dos principais responsáveis a levar os ensinamentos de Jesus para fora dos judeus. Aí, dois desses grupos foram sumindo aos poucos com o tempo, e o paulinismo foi crescendo, até que uma hora o cristianismo foi se tornando de uma seita dentro do judaísmo para sua própria religião, e seus seguidores começaram a ser chamados de cristãos. O que ajudou muito a estabelecer o cristianismo como uma religião não foi só a conversão do imperador romano, mas também a legalização da crença no império, junto com o concílio de Nicea, que foi uma reunião mega importante para definir quais eram as crenças do cristianismo. Algumas pessoas e líderes tinham visões diferentes umas das outras, então esse concílio foi criado no molde do senado romano para eles debaterem e decidirem quais eram as doutrinas certas. No final, eles produziram o que é chamado de Credo de Nicea, um documento que basicamente resume a fé cristã, de acordo com um grupo de pessoas. Até hoje, a grande maior parte das igrejas cristãs concordam com esse documento, e podem traçar as suas raízes nele. Algumas pessoas até usam para diferenciar o cristianismo convencional de outros grupos cristãos, e tem até pessoas que argumentam que aqueles que não seguem o credo não são cristãos de verdade. Pois é, nem todo mundo concordou com esse credo. Hário foi um deles. Ele tinha uma visão um pouco diferente da trindade, que é um debate sobre Deus, o Pai, o Filho de Jesus Cristo e o Espírito Santo, qual é a natureza deles. Tem gente que fala que são três, mas eles são uma pessoa, outros que falam que são pessoas diferentes, etc. Para Hário, Jesus não existiu sempre, mas ele foi criado por Deus, ou seja, ele é subordinado a Deus, da mesma maneira que o Espírito Santo é distinto do Pai e do Filho. Em contraste, o cristianismo niceno acredita que Deus, Jesus e o Espírito Santo são co-eternos, ou seja, todos sempre existiram. Eles também acreditam que eles são um em essência, mais três pessoas. Ah, então, depois do concílio, as visões do Hário foram consideradas heresias, ou seja, uma crença não normal ou aceita. E é aí que vem a primeira grande divisão do cristianismo antigo, com a maioria seguindo o cristianismo do credo e algumas outras pessoas seguindo a visão de Hário. Os seus seguidores ficaram conhecidos como arianos. Por muitos anos, os dois grupos coexistiram. Os cristãos de Nicea, mais espalhados pelo Império Romano, inclusive em 380, o imperador Teodosio I fez do cristianismo a religião oficial do Império. E os arianos acabaram ficando mais espalhados entre os recém-conversos gemânicos, como os suevos, os godos e visigotos, que não só influenciaram o fim do Império Romano do Ocidente, como se espalharam pelo território, pegaram pedaços e acabaram fundando seus próprios reinos. Inclusive, arianismo era a religião de muitos do reino antigo, dos visigotos e o suevo, lá no que hoje é a Espanha e Portugal. Eu falei um pouco mais da origem e da história desses povos aqui naquele vídeo sobre a origem de Portugal. Dá uma olhada também se você não viu. E já sabe também, aproveita e já se inscreve para apoiar o canal. E também ativa a notificação, porque muitas vezes o YouTube não gosta de avisar os inscritos que tem vídeo novo, e aí sempre tem aqueles comentários, nossa, faz tempo que você não faz vídeos, quando na verdade o YouTube não avisou essa pessoa que tem vídeo sendo postado. Enfim, se você também viu esse vídeo, já deve saber que tem muita briga entre esses dois grupos, até guerras. Mas com o tempo, o cristianismo ariano foi sumindo até ser extinto. Algumas pessoas dizem que os testemunhas de Jeová, hoje em dia, têm uma visão parecida com o arianismo. E vamos ver sobre eles no próximo vídeo. Mas, apesar dessa semelhança, eles não são descendentes diretos dos arianos. Só foi passar mais uns 100 anos, mais ou menos, para ter outro concílio que causou mais uma divisão entre os cristãos, separando dessa vez um grupo de pessoas que não concordou com as decisões do concílio de Efésio. A igreja que essas pessoas frequentavam, com o tempo, começou a ficar conhecida como a Igreja do Oriente, que era basicamente a igreja para os cristãos que viviam no Império Persa. Basicamente, esse concílio fez a separação entre os cristãos que estavam no Império Romano e aqueles que estavam fora. Muitos deles, eles seguiam uma teologia conhecida como Nestorianismo. E esse Império Persa foi o último antes de se tornar islâmico. Hoje, só existe uma grande denominação que tem raízes na Igreja do Oriente. É a Igreja Assíria do Oriente, que fica principalmente no norte do Iraque, liderados por esse patriarca aqui. E tem mais ou menos 400 mil membros. Tá, durante todo esse tempo, desde mais ou menos quando começou a crescer o cristianismo, cinco cidades foram se tornando o centro da religião. Roma, que foi a capital do Império Romano Antigo, e onde Paulo e Pedro morreram. Antioquia, onde tinha muitos judeus. E também foi onde o apóstolo Paulo fez seu primeiro sermão numa sinagoga. E também onde foi a primeira vez que os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Alexandria, que era a capital do Egito. Jerusalém, que foi onde tudo começou. E Constantinopla, que era a nova capital do Império Romano, que levou o nome daquele imperador, o Constantino. Cada uma dessas cidades, a igreja lá era liderada por um bispo chamado Patriarca. E eles eram um dos mais influentes de todo o cristianismo. Por isso que nessa época, esses cinco são chamados de Pentarquia. Aí, em 451, teve mais um concílio, o de Calcedônia, que discutiu de novo a natureza de Jesus. Os que não concordaram com esse concílio, se separaram, continuando com as suas igrejas, que com o tempo se tornaram as igrejas ortodoxas orientais. Cuidado pra não confundir com a igreja ortodoxa, que a gente vai falar daqui a pouco. A maioria desses seguidores moravam lá em Alexandria e Antioquia. E é uma coisa importante, gente. Muitas vezes, quando a gente fala sobre um grupo que separou e teve uma outra igreja, não quer dizer necessariamente que eles, tipo, ficaram bravos lá, aí eles saíram, compraram território, construíram uma igreja e colocaram uma placa lá com outro nome. Não é bem assim. A maior parte das vezes, eles continuavam com as congregações que eles frequentavam todo dia, normal, como se nada tivesse mudado. E também com seus líderes locais. Mas eles somente paravam de se comunicar, reportar e seguir os líderes das outras igrejas lá, daqueles outros patriarcas. Ah, então, quando tinha uma grande decisão que era tomada em um grupo dessas igrejas, ou algumas mudanças implementadas, essas igrejas que cortaram as relações, elas não mudavam, porque elas não se comunicavam. Ou também, quando eles faziam mudanças, as outras igrejas também não faziam. E aí, depois de passar muito tempo, aos poucos, essas igrejas foram ficando tão diferentes, que depois elas começaram a poder ser consideradas como igrejas distintas. Apesar dos dois serem cristãs. Hoje, as maiores igrejas descendentes desse grupo que separou em 451, são a igreja ortodoxa cóptica, a igreja ortodoxa etíope, e também tem algumas outras. Essa igreja da Etiópia, ela tem uma história bem antiga e única, bem interessante. Eles têm até uma bíblia diferente com outros livros. E mais ou menos 40 milhões de membros. Mas, algumas igrejas dessas cidades de Alexandria e Antioquia, elas continuaram seguindo esses credos novos, e o resto dos cristãos, lá em Jerusalém, Constantinopla e Roma. Mas aí, quando surgiu o Império Islâmico, eles conquistaram muitas terras do Império Romano, inclusive essas três cidades, que faziam parte da Pentarquia. Fazendo com que elas caíssem a importância, e perdessem bastante influência. E seus membros diminuíram bastante. Apesar que ainda restou uma comunidade cristã local, até hoje. E ainda tem os patriarcas, até hoje também. Mas acabou sobrando duas das cinco cidades mais importantes no cristianismo, Roma e Constantinopla. Com os dois líderes, os dois patriarcas, super influentes. E você já deve imaginar o que acontece quando dois poderosos acabam compartilhando o controle. Pois é, não foi de uma vez que teve uma briga e uma separação. Com o tempo, Constantinopla e Roma foram se distanciando, cada vez mais. principalmente porque esse cara aqui, Carlos Magno, que também a gente falou pouco em outro vídeo, ele estava criando um império e acabou conseguindo conquistar Roma, se declarando imperador. Sendo o primeiro imperador europeu, lá no oeste da Europa, em mais ou menos uns 300 anos. Desde a queda do Império Romano do Ocidente. Aproveitando também que uma mulher se tornou imperatriz, lá do Império Romano do Oriente, ele declarou ter restaurado o verdadeiro Império Romano. E foi coroado pelo Papa, que aliás, ele é o patriarca, lá de Roma. Mas é claro que o Império Romano do Oriente, ou seja, Constantinopla, não gostou nada disso, porque eles eram o Império Romano. Inclusive, o patriarca de lá, também não gostou. Se a gente for olhar numa linha de continuidade, o Império Romano, tecnicamente, nunca terminou. Só um pedaço grande que acabou deixando de existir. Mas o outro não. E o pessoal lá continuava se chamando de Romano, como era desde sempre. E é a partir daqui que os historiadores começam a chamar esse Império Romano do Oriente de Império Bizantino. Ele leva esse nome do antigo nome de Constantinopla. Mas os historiadores só fazem isso para diferenciar com o Império Romano do Antigo, não ter confusão. Porque, como eu falei, as pessoas que viviam naquela época não usavam esse nome. Porém, também tem muita gente que defende Carlos Magno. Porque ele não só conquistou Roma, que por muitos anos foi o centro e como tudo começou esse grande Império e os anos de glória. Também, a cultura dos Romanos influenciou bastante os povos lá do leste da Europa. Tanto a cultura, idioma e religião. E enquanto do outro lado, os bizantinos tinham uma cultura e umas crenças mais gregas. Mas enfim, por anos, esses dois Impérios da Europa viviam nos dizendo que eles eram o Império Romano. E aí voltando lá para o Cristianismo, uma hora não deu mais. Em 1054, teve o Grande Cisma, que oficialmente separou uma porção dos cristãos que seguiam Roma e outra parte que seguia Constantinopla, se tornando oficialmente duas igrejas diferentes. A igreja liderada por Roma ficou conhecida como a Igreja Católica Romana e a igreja liderada por Constantinopla como a Igreja Católica Ortodoxa. Católico significa universal e ortodoxo significa opinião ou crença correta. E é esses ortodoxos mais conhecidos que estão mais espalhados lá no leste da Europa. Além dessa briga de cultura, política e religião do leste e do oeste, também teve outros motivos que levaram a essa separação, como diferenças em opiniões e em doutrina. E uma das principais diferenças era sobre quem deveria ser o líder da igreja toda. De acordo com Roma, deveria ser o bispo ou o patriarca de Roma. Eles argumentam que ele tem a autoridade, tem a chave para poder ser o líder. E foi passada de geração em geração em uma linha de autoridade, uma linha de sucessão que chega até o apóstolo Pedro. Para os católicos, Jesus deu para Pedro as chaves do reino. Ou seja, ele deveria ser o líder da igreja depois da morte de Cristo. Aí depois, quando ele chamou o bispo lá em Roma, ele teria passado essas chaves para esse bispo. E aí esse bispo para o próximo, e aí para o próximo, 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 até chegar o bispo atual, que, além de ser o bispo de Roma, também, como falei, é chamado de Papa. Mas, de acordo com Constantinopla e os ortodoxos hoje em dia, o bispo de Roma é considerado o primeiro entre iguais. ou seja, sim, ele é um pouco mais especial que os outros, mas todos são iguais. Todos estão no mesmo nível de importância. E eles argumentam que não foi só Pedro que recebeu essas chaves. Os outros apóstolos também receberam as chaves para poder cuidar da igreja. E essas chaves foram passadas, então, para esses bispos. Os cristões ortodoxos, eles não reconhecem que o Papa, ele manda na igreja inteira. Ou, melhor dizendo, tem, tipo, jurisdição universal sobre toda a igreja. Em vez disso, a autoridade da igreja ortodoxa ela é distribuída entre grupos de igrejas autocéfalas ou independentes. Cada uma delas é liderada por seu próprio patriarca ou bispo e as decisões da igreja devem ser tomadas todas em conjuntas, em consenso, por meio de concílios ecumênicos que fala. Assim como foi lá no começo, aqueles concílios, todas aquelas reuniões para ver o que era, o que não era, o que era certo, o que era escritura ou não. Em vez de depender exclusivamente da autoridade de uma única pessoa. Enfim, de qualquer modo, os cristãos desse lado ficaram seguindo o bispo de Roma e desse outro lado o de Constantinopla, assim também como seus bispos locais. Com algumas exceções, tipo, algumas pessoas e igrejas nessas cidades que ficaram, a maioria seguindo Constantinopla, continuaram seguindo o bispo de Roma. tanto que até hoje tem um bispo, um patriarca lá, que ele é escolhido pelo Papa e ele disputa o título de patriarca daquela cidade com os bispos que seguem e foram escolhidos pelo patriarca lá de Constantinopla, que aliás, ainda existe também até hoje, mesmo com a queda do Império Bizantino muito tempo depois e com o domínio dos muçulmanos. Como que ficaram essas igrejas? Bem, primeiro indo na igreja ortodoxa. Alguns que não conhecem muito, podem ver eles como uma única igreja, mas na verdade eles têm algumas divisões. É tipo uma união de igrejas independentes. Lá no começo, as igrejas independentes eram essas quatro que sobraram da pentarquia e algumas outras também, cada um com seu patriarca. Com o tempo, eles foram criando outros centros com seus bispos independentes. Os patriarcas dessas sedes teoricamente não precisam prestar contas para ninguém, a não ser Deus. Porém, o patriarca de Constantinopla ele é visto como especial, aquele mesmo princípio de primeiro entre iguais. por isso que ele é chamado de patriarca ecumênico, que hoje é esse cara aqui. A opinião dele é muito importante, principalmente na hora de decidir os novos bispos ou uma nova autocefalia, ou seja, uma nova sede da igreja ortodoxa em algum lugar do mundo. Então, teoricamente, digamos que você está morando na Grécia e aí frequenta a igreja grega ortodoxa. Ah, então um dia você se muda para a Polônia e lá você vai para a igreja ortodoxa polonesa. Tem nomes diferentes, líderes diferentes que talvez até tenham opiniões e algumas diferenças, mas não mudou a religião ou denominação. É tudo ortodoxo, ou melhor, a igreja católica ortodoxa. Não confunde com aquelas outras que a gente falou no começo. Essas sim são outras denominações. A coisa que muda é só o bispo ou patriarca que está cuidando daquela região. E talvez, como falei, algumas diferenças aqui e ali, mas teoricamente é tudo o mesmo, a mesma religião. Hoje tem 15 dessas sedes, ou melhor, 15 igrejas. Por muitos anos, a maior, mais influente e mais conhecida era a de Constantinopla. Mas isso foi mudando com o tempo. À medida que o Império Bizantino foi diminuindo, diminuindo, enfraquecendo, um outro império foi crescendo, o Império Russo. Lá, eles abriram uma autocefalia, uma sede da igreja, desde antes quando eram os reinos medievais. E hoje, eles são a igreja ortodoxa russa. Quando o Império Bizantino morreu, Moscou então se declarou a terceira Roma. Meio que querendo dizer que lá, eles são mega importantes agora, e um dos principais líderes da igreja ortodoxa. Eles não só cresceram de influência e poder, mas também tamanho. E hoje, a maioria dos ortodoxos moram lá, liderados por esse patriarca. Mas, como eu falei, mesmo não tendo mais o Império Romano ou Bizantino, a igreja em Constantinopla continua, mesmo depois de mudar o nome para Istambul e da maioria da população ser muçulmana. Então agora, parece que a história está um pouco se repetindo, algo parecido com Roma versus Constantinopla. Tem alguns desacordos entre esses dois patriarcas. Por exemplo, o de Moscou, ele reconhece a igreja ortodoxa nos Estados Unidos como uma outra autocefalia independente, mas não reconhece a igreja lá na Ucrânia. Fala que eles são parte deles. Enquanto o patriarca de Constantinopla reconhece o contrário. Outro conflito que surgiu foi com a guerra da Ucrânia. Um apoia e outro não. então recentemente teve uma briga e os dois não estão se falando mais. Então algumas pessoas acreditam que talvez vai acontecer uma outra grande divisão permanente entre os dois, dividindo a igreja ortodoxa entre duas completamente separadas. Algo que não aconteceu com os ortodoxos desde essa época com Roma. Falando em Roma, o que aconteceu com os católicos? Bem, é aí que vocês vão ter que se inscrever e ativar a notificação para saber, porque eu vou deixar isso para o próximo vídeo dessa série. É lá dos católicos que veio a reforma protestante e de lá que surgiu várias outras igrejas que existem hoje em dia, inclusive a igreja que eu frequento. Mas eu vou deixar vocês curiosos aqui nos comentários. Enquanto vocês esperam, dá uma olhada nos outros vídeos de religião aqui do canal e também sobre outros assuntos. Mas vou ficando por aqui e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri